A ouvidoria das polícias de São Paulo vai investigar a conduta da policial militar que presenciou um rapaz sendo ameaçado com uma arma e não fez nada. O caso aconteceu no último domingo, próximo à estação de metrô Carandiru, na zona norte de São Paulo. O jovem teria tentado roubar um celular, mas foi impedido. Nas imagens, um homem vestindo uma regata preta, que se identificou com o policial civil, ameaça o rapaz com uma pistola. A mulher dele, que teria sido a vítima da tentativa de roubo, se coloca na frente do jovem enquanto o homem aponta a arma. O repórter cinematográfico, que registrou toda a confusão, alerta a policial militar que estava na porta do metrô. O rapaz se aproxima da policial militar e é chutado. O jovem acaba fugindo. O responsável pela gravação questiona a policial que ameaça prendê-lo. Pra que vocês servem? Se o senhor falar comigo desse jeito, eu vou te prender, tá vendo? Eu sou da imprensa. Tá, o problema é seu e eu sou da polícia. Você não me desrespeita não, tá gravado aqui e você me desrespeitou. O cidadão armado, tiro da minha cara. Você falou que eu não presto pra nada. Porque você não agiu. Quem não presta é você. Porque eu estou de folga. Eu estou de folga. O procedimento é ligar o 90 e pedir viatura. A lei determina que o agente de segurança pública deve agir prontamente sempre que presenciar um crime, estando ou não em serviço. A ouvidoria das polícias vai oficiar a corregidoria da PM para pedir mais explicações e a investigação do caso. A conduta da policial militar também é apurada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a quem nós pedimos um posicionamento oficial, mas não obtivemos resposta.